Música Salve, salve minha torcida gloriosa, Brama Fogo aqui no Largo do Machado E como vocês podem ver, eu tô um pouquinho mais velho do que normalmente eu fico Porque domingo tem clássico vovô, Botafogo contra aquele ali ó Aquele ali ó, desanimado, triste, velho brocha, caquético, sem memória E o Botafogo vai pra cima, vai ganhar E vai ter aquela revanche de uma final de 1971, 41 anos atrás, nossa como tem tempo Que nós fomos garfados Empurraram o Birajara naquele jogo, né? Aquele menino Marco Antônio, né? Marco Antônio fez assim no meu goleiro Você acha que um jogador com o nome de Imperador vai empurrar alguém? Imperador não era aquele outro lá da Vila Cruzeiro, menino? Ai, lá vai o velho ganhando na dama, que gostoso, que bonito, muito bem, o jogo foi ótimo Mas já que a gente tá aqui no Lago do Machado, eu vou saber do pessoal, dos meus velhinhos, das minhas velhinhas O que é que eles tão achando? Vamos lá, minha gente Ai, deixa eu levantar devagar aqui, que o velho tá meio desconjuntado Dona Eunice, a senhora gosta de futebol? Torce pra algum clube? Flamengo Ah, meu Deus do céu, Dona Eunice Então a senhora tá tendo bastante tempo pra fazer exercício, né? O Flamengo não tá jogando muito? Não, tá jogando sim Tá jogando nada Tá jogando bola ao sexto, né, Dona Eunice? Dona Eunice, a senhora tá fazendo mais exercício que o time todo do Flamengo esse mês É, eu não posso fazer muito forte não, então eu fico tonta O Ronaldinho também O Ronaldinho, se ele fizer muitas vezes, ele fica tonto, ele é uma coisa muito séria Bom dia, meu amigo Bom dia Bom dia, qual o nome do senhor? Meu nome é Inácio Senhor Inácio, o senhor torce pra quem? Botafogo Ah, o senhor Inácio Desde criança? Então faz muito tempo isso, irmão Mas é uma pena que eu queria que estivesse na final, era o Flamengo, certo? Porque vocês é moleza pra nós Ah, pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu colocar, deixa eu colocar a minha... Olha, eu vou ficar louco, igual o Louco Abreu Não tem nem graça mais, né, senhor? Não tem graça não É Vasco Perdeu pra quem mesmo? Ah, foi pro Botafogo, não foi? Foi, foi pro Botafogo Se minha memória não me tá enganando, foi o Botafogo Porque Dona Celeste, Botafogo vai ganhar isso, né? Vai ganhar, vai ser campeão É? É, merece Merece porque ele tá jogando muito bem Então vou lembrar É a hora que eu tô desenrolando aqui, rapaz Ô, velho, chato Chato, né? Chato esse velho Fulminense, meu filho Fluminense é f*** Aqui é tudo vascaíno O problema fica difícil pra saber quem vai ser vice, né? Quem vai ser vice? Quem vai ser vice aqui é o problema, né? Vai ser o Fluminense Chega mais longe que o Botafogo, né? Não, o Botafogo é que vai ser campeão esse ano Desculpa aí Você vê que eu não preciso nem falar muita coisa O povo fala por si só Então é isso, Bramafogo Como vocês puderam ver Aqui no Largo do Machado Ampla maioria botafoguense Até quem não torce pro Botafogo Sabe que domingo no Clássico Vovô O Botafogo é que vai dominar Botafogo assim, ó, irmão Ó, 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 ó Que beleza Olha como o velho tá assanhado Olha que beleza Vai ser assim domingo Nesse primeiro jogo do Campeonato Carioca da final Um grande abraço, Bramafogo E até a próxima Espero um pouco mais revigorado Tchau